Qual você acha que ganha hoje? Civic Type R ou Golf R 2014? Pois é, hoje o racha dos queridinhos de vocês, bora pro vídeo. O primeiro concorrente de hoje, galera, é um Civic Type R com motor 2.0 Turbo VTEC, beleza? Conta com a potência de 306 cavalos, um torque de 400 Nm, um peso de 1.382 kg, beleza? E mano, muito bonito por sinal, 2016, ele é avaliado aí em 320 mil pra você trazer uma joia dessa da gringa pra cá. Botozão aí VTEC da Honda, vamos tá dando uma ligada nele, beleza? Ele chega avaliado aí nos 320 mil reais, um interior muito bonito por sinal. Ó, tudo em Alcântara, eu descobri Alcântara, eu descobri o que é Alcântara agora, viu rapaziada? Aí eu tô falando que eu acho bonita, Alcântara, Alcântara, aqui ó, Alcântara. Olha só pra vocês verem, vamos dar uma ligada na criança e sentir o ronco. Câmbio manual? Opa, câmbio manual, aí sim. Esse é o ronco do VTEC, câmbio manual de 6 marchas. E vamos ver, né mano, o próximo concorrente, será que ele dá conta? Vamos ver. O próximo candidato, rapaziada, é um oponente fortíssimo, é o Golf RMK7 2014, beleza? Ele conta com o motor hoje 2.0 turbo TSI. Mano, é TSI, papai. Quem gosta de VTEC, gosta de VTEC, mas quem gosta de TSI, gosta de TSI também. É turbo também, viu pai? Então, conta aqui com 296 cavalos, beleza? Um torque de 384 Nm. Ele pesa um pouquinho mais que o Type R, 1476 kg, beleza? E ele é avaliado hoje aqui no Brasil por 199.300, o Golf R, viu gente? A versão mais top da galáxia. Aí o cara vai falar assim, não vai meu pai, o Golf é de 30.000. Pois é, mas não é esse Golf aqui não. Esse aqui, galera, diferente do Type R, é tração integral, traduzindo, é 4x4, beleza? Enquanto o Type é tração dianteira. Quem você acha que leva esse racha? Vamos aqui então ligar aqui, já comenta, mano. Se você é Team Golf, se você é Team Civic, porque o racha promete, ó, interior. O interior da Volkswagen, mano, eu não... Tem interiores da Volkswagen que eu acho bonito. Campo também, manuel de seis marchas. E, assim, eu acho alguns interiores da Volkswagen bonitos, outros não. Aí o ronco do TSI pra vocês. Eita, papai. Esse interior aqui, mano, pro carro que é, eu acho muito simples, tá ligado? Assim, se eu pagar 200 mil no interior de, de, sei lá, de mob, tá ligado? Sei lá, mano, deixa nos comentários, deixa nos comentários. Vamos então, mano, para esse racha místico aí, partiu. É, galerinha, tô aqui, mano, já de golfeira a 160 km por hora. Tô indo lá pra arrancada. Quem tá lá no carro, quem tá no Civic Type R, tá ligado? No concorrente aqui do Golf, é meu querido Dark, mano. Ele tá com o canal aí, tá postando vídeos por dia também, né? Sobre Forza, sobre carros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá dar moral pro Dark ou não é, Dark? Partiu, hashtag vim pelo cabelo de ovo. Com certeza, vamos lá que eu garanto que vocês vão curtir o conteúdo. Aí, ó, show de bola. E eu vou tá lá também, então tá ligado. Vamos aqui, mano, dá aquela acelerada mística e vamos lá ver como é que vai ser essa arrancada. Olha a reduzida, olha a reduzida. Nossa senhora, isso tá original, viu, gente? Ó. Fala comigo, doce Viqueira. E aí? Preparado? Preparado pra tomar beca? Esse Golf, vou fazer. Você vendeu esse Golf aí, viu? Gente, comentem aí nos comentários. Não tem como comentar em outro lugar, né? Team Golf ou Team Civic? Qual você prefere? VTEC ou TSI? É agora, papai. Conta aí, meu querido Fuzete. Ó, um, dois, três. É, mano, aqui é tração integral, né? Eita, ó, o VTEC, ó, o VTEC, ó, o VTEC. Nossa, o VTEC perdeu por um pouquinho. Por um pouquinho, hein, Dark? Pouquinho. Vai, passa. Foi por um tiquinho. A arrancada falou um pouco mais alto. Um a zero, o Golf. Mas a retomada, o Civic mostrou uma retomada ali esquisita. Ele catou o pneu de dianteira ali pra intimidar, vocês viram, né? Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Ah, mano, agora ele ganhou. Na subida ele ganhou. Um a um, hein? Um a um. Já vambora. Já vambora. Um a um. Mano, os dois. Esse racha aqui tá bonito, velho. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Então, eu tô sentindo que vai dar um problemas. Vão dar problemas. É, galera, na subida o Golf perdeu. Mas na descida ele ganhou. Vamos ver agora no retom o que que vai dar pra desempatar e ir pro tunada, hein? Vamos lá. Conta aí, Fuzete. Um, dois, três. Que isso, mano? Pra tu ver, tração integral não é tudo, não, Fih. É, não. Quantos quilômetros por hora? 250. Que isso? Mano. Esse sim, que é do Fortanais. Horizon vai começar em breve. É, mas assim, se for parar pra analisar, ele também é um pouco mais caro, né? Tá compensando. 320 mil. O Golf é 190, né? Mas assim, mas vocês tão bem mais longe que eu, velho. Pra quem... Ô, gente. Tem gente que fala assim, ô, Michael, tira o mapa do jogo. Eu não tiro o mapa, rapaziada, pra vocês acompanharem a distância que ele tá da minha frente ou que ele tá nas minhas costas. Entendeu? Nas minhas costas. Adoro. Vamos lá. 2, 5, 1. 2, 5, 4. 2, 5, 6. Você tá quanto aí? 270. Que isso, velho? É, mano. De final, são quase a mesma coisa. Mas a relação do Civic, ela é imperdível. Caramba, passou uma BM chutada aqui, mano. BM wins. Vamos lá. Ó, manos, então é isso. Esse é o racha original. Agora a gente vai tunar tudo até o talo aqui pra ver o que que pega. Galera, eu acho que agora a banda vai tocar diferente. Nós temos aqui agora menos 200 quilos, uma potência a mais de 574 cavalos e 1.7G nas laterais. Vamos ver o que que vai dar. Aqui estamos nós. Já do ladinho aqui do Civic, queira. Civic, queira catando pneuzinho ali na dianteira. Ó, tá bom. Você tá acelerando o Veteca. Agora é minha vez, ó. Esse bagulho manco aí, um ponto manco. Tá com 500 cavalos, rapaz. Respeita. Ó, aí, ó. Vamos lá, então. Conta aí, fuseteira. Um, dois, três. É, tem nem o que falar, né? É aqui. Nossa senhora, olha o retrovisor, velho. Tô te vendo, mas no retrô, mano. Eu não tô te vendo no retrô. Tá quanto, placar? 2x2 agora. 2x2. Placar 2x2. Agora, rapaz, eu quero ver. Vamos ver. Placar 2x2. Agora eu vou na câmera de fora. Conta aí, fusete. Um, dois, três. Já viram. Mano, olha essa distância. Tranquilo e calmo, velho. Igual o grilo. É isso aí, mano. Mas vamos lá. Vamos lá. Eita, quase que eu perdi o controle da criança aqui. Vamos lá. Agora é pra acabar, hein? Agora é pra acabar. E agora? Vamos ver o que vai dar. Conta aí. Olha. Um, dois, três. 3x2, rapaziada. E a gente sai na frente com o Golf. É o 4x4 do Golf. Tá acabando com a raça, hein, mano? Nossa senhora, velho. Quantos quilôs por hora aí? 250. 70. Que isso? Você tá pegando violão mais que eu. Olha, mano. Ele chegando no radar, velho. Olha ali, um pouco fraco. Vou pegar vácuo, não é possível. Mano, eu só fiquei melhor de arrancada, mano. De final da Civic. Então vai empatar, ô Fuzete? 3x3? Ah, vai ter que ter um bônus aí. Não vou passar assim, não. Bônus round com tudo no talo. Até o talo, até o talo. Vamos lá, galera. Galera, recadinho básico pra vocês. A partir do dia 16, mano. Às 16h30. A gente vai abrir uma live lá na Trovo, beleza? Vamos voltar às lives. E eu conto muito com vocês, beleza? Vai ser aí de segunda a sábado, às 16h30. Então corre lá e eu te espero lá, beleza? Era, foi pra 668. Eu tô entrando depressão, porque eu não tenho nada pra fazer nesse carro. Nada. Coloquei aqui um negocinho a mais aqui. Ih, vamos ver, mano. Galera, instalei agora um turbo rally aqui. O VTEC não tem como trocar de motor, mas ele tem como colocar a tração nas quatro. Eu não sei o que eu fiz, mas não dava pra fazer muita coisa. Peguei mais cem cavalo? Peguei mais, né? Vamos lá, então. Conta aí, Fuzete. Um, dois, três. Quem ganhar, ganhou, rapaz. Tá bom. Nossa senhora. Olha o VTEC atrás, mano. Mano, olha esse racha, su. Nossa, ele tá colado em mim, velho. Olha o nada pra essa geração Nutella aí. VTEC, Paula. Que descanso. Os arrombados, mano, não sabem nem brincar. Nós estamos brincando aqui, velho. Eu tô de VTEC. Já puxei de VTEC de verdade. Não, com minha rotação aqui. Ui, é agora. É agora. No finalzinho. Não é possível. Mano. Que racha lindo, velho. Eu vou pôr no finalzinho, mano. Véi, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Que racha lindo, mano. Eu acho que foi o racha mais lindo do canal até agora, mano. Hã? Foi bonito. Foi bonito. Você tá doido? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Eu tô tremendo, porque pra segurar esse carro aqui tava impossível. Os parafusos, tu e eu, 370 e vão que vão. Mas tamo junto, rapaziada. O que vocês acharam? Você chegou a quantos quilômetros por hora, Dark? Você viu? 350. 350, mano. Pois é. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou.